Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma make artística. Eu fiz aquele challenge Girl Put Your Records On, não sei se vocês já viram, que é o que você faz assim e fecha a paleta e na hora que fecha você tá com a maquiagem. Eu postei lá no Instagram, quem não me segue vai lá me seguir. E também no TikTok, se você ainda não me segue no TikTok vai lá me seguir que eu posto todo dia novidades. E muitas seguidoras me perguntaram como eu fiz aquela maquiagem. Ela é bem simples na realidade, mas ficou bem legal a maquiagem. Então hoje eu vim aqui fazer com vocês. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Então bora começar essa maquiagem. Eu vou começar pelo primer, vou usar esse daqui da Miss Lari. Ele é um primer que é tipo um creminho assim, ele é bem molinho, ó. Parece bem textura de creme mesmo. Eu não acho que ele é uma maravilha assim, mas também não é ruim, sabe? Eu geralmente uso ele nos meus challenges porque ele é mais fácil de espalhar. E também dá pra ver que tá no rosto, sabe? Tipo, quando você precisa que apareça que tem alguma coisa na hora do challenge. Aí eu uso ele. Depois que espalha, ele obviamente não aparece mais, tá gente? É só porque ele é um creminho branco. Então na hora que eu coloco assim os pingos, ele aparece. E ali de base, eu vou usar a minha queridinha, a Ruby Rose Fuse. A minha cor bem casada, 40, tá? E eu vou aplicar ela com o pincel hoje. Então basicamente você tem que fazer a pele primeiro, só que não faz a pele até o pó. Depois disso aí é outros passos, não é o passo da maquiagem normal. O corretivo eu vou usar esse daqui da Bruna Tavares, é o BT Multicover, se eu não me engano o nome dele. E a minha é a cor L20. Vou passar normalmente. Vou passar normalmente aqui e na testa. E vou espalhar com a esponjinha da Marissa de Nova, que é pra isso mesmo. Bom, agora vamos para o pó. Eu vou usar esse daqui da Playboy. Eu gosto muito dele, como eu acho que já falei muitas vezes aqui no canal, né? Hoje eu vou espalhar direto com o pincelzão. Então é aqui que a gente para na pele. Até aqui, sem contorno, sem blush, sem iluminador. Por enquanto, tá? Calma. Eu vou usar essa baixinha da Mari Maria. A minha é a cor Blonde. E eu vou passar assim em direção aos pelos. E vou passar também esse gelzinho aqui da Benefit. Esse daqui é o Gimme Brow Plus. E o meu é a cor número 3. Aí eu só vou fazer assim, ó. Só pra dar uma penteadinha. E ficar um pouquinho mais escura. Porque ele tem cor, esse gelzinho. E agora vamos para os olhos. Eu vou usar essa paleta aqui da Ludurana. Ela é a Tropical. O nome dela é Tropical. Mas tem uma da Playboy que é muito parecida. Tem mais cores, inclusive. Eu acho que é a Tropicalha da Playboy. Que vai servir super também. Eu vou começar, então, pelo azul e pelo roxo. Eu vou misturar os dois. Pra ficar mais... Um roxo mais escuro. Porque esse roxo aqui é muito claro. Então eu vou misturar os dois. Essa paleta é muito pigmentada, gente. Então tem que ir devagar. Então eu vou passar aqui na parte externa. Esfumar na parte externa dos olhos. Eu quero que esse olho pareça meio que o céu, entendeu? Então ele é puxado pras cores azul, né? Tipo... E pode puxar bastante aqui, ó. No final. Aqui, ó. Não tem problema. É pra ficar meio grande mesmo esse esfumado. Eu passei um pouco de azul no começo. E agora eu tô passando o roxinho por cima. Pra ficar um pouquinho puxado pro rosa. Vocês podem perceber. E o céu, às vezes, quando tá anoitecendo, fica meio rosado. Então é essa a intenção. Aí puxa pra cá. E pode fazer aqui também, ó. Não tem problema, tá? Não tem problema, não. Essa é a intenção, na realidade. E agora eu vou pegar só o azul. Que eu mostrei primeiro. E depositar aqui, ó. Mais embaixo. Na pálpebra móvel, né? E esfumar isso aqui. Esse canto externo aqui. Eu quero que fique bem azul. Bem forte a cor. Então vai depositando devagarzinho. Pra ir ficando mais pigmentada a cor. Agora eu vou pegar o roxo de novo. Pra... Fazer aqui uma transição. Bom, por enquanto eu vou deixar assim. Agora eu vou pegar uma paleta de corretivo. Essa daqui é da Ruby Rose. Ela chama Soft Touch Concealer. A minha cor light, né? A mais clara que tem. E eu vou usar esse pincel aqui, pequenininho. Pra... Pegar o corretivo. E eu vou pegar essa última cor aqui. Na realidade, o corretivo aqui não faz tanta diferença a cor dele. É só pra... Ficar mais branco mesmo. Aqui, ó. Aí eu vou passar até... Um pouquinho mais da metade do olho. E vou fazer tipo um cut crease aqui. Não precisa ficar perfeito, tá, gente? Porque não vai fazer muita diferença. É só pra ficar mais branco mesmo. Agora eu vou vir com esse pincel menorzinho aqui. E vou pegar esse azul aqui, ó. Mais claro. E vou depositar... Aqui nesse branco que eu fiz. Agora eu vou pegar o branco. Branco, branco mesmo. Esse aqui. E vou passar por cima disso daqui. Mas pega bastante. Agora eu vou voltar com o azul forte. Que é esse aqui. E depositar aqui no canto de novo. E trazer um pouco mais pra esse branco aqui. Pra ficar um degradê. Aí volta com o branco. Passa por cima aqui de novo. Vou voltar com o branco bem aqui no canto. Pra ficar bem clarinho. E vou voltar com o roxo aqui. Uma ponta pra... Ficar um pouquinho mais puxado pro rosa, né? Mais rocheado, né? Na realidade. Agora aqui na parte de baixo. Eu vou começar também pelo roxo. Ó. E agora eu vou passar o azul. Vou voltar com o corretivo. Só um pouquinho aqui na parte de baixo. Pegar a sombra branca. E passar aqui também. Pegar o azul mais claro. E passar um pouquinho também. Pra fazer o mesmo efeito do de cima, tá? E o azul escuro. Gente, fiz o outro lado. Agora eu vou pegar esse iluminador aqui. Na cor branca. E vou pegar esse pincel menorzinho aqui. E pra pegar bastante iluminador. Como eu não tenho uma sombra bem, tipo, cintilante assim. Que seja branquinha assim. Eu vou usar o iluminador aqui no cantinho, ó. Pra dar um brilhinho. Ele não é muito cintilante esse iluminador. Mas já muda um pouco. Vou passar um pouquinho aqui também. Embaixo da sobrancelha. Vou passar a máscara de cílios. Pra colar os cílios postiços. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose. É a Trópico. Cílios aplicado, gente. Agora eu vou usar esse lápis aqui. Da Color Make. Ele é branco. Branco mesmo. Aqui na linha d'água. Deixa eu limpar um pouco. Porque ficou meio roxo. Bom, a parte dos olhos então tá concluída. E agora vamos pro rosto. Vou pegar esse pincel aqui maior de esfumar. E vou pegar o azul e o roxo de novo. Só que aqui tem que ter mais cuidado, tá gente? Porque senão pode virar uma caca. Então vou pegar e misturar de novo. Eu bato aqui geralmente. Por isso que tá uma caca essa paleta, né? Mas o importante é o resultado. E aí eu bato aqui. E vou dar uma puxada aqui, ó. E descer um pouco. Se você quiser fazer isso com o pincel maior. Também vai dar certo, tá? Ó, eu vou descer um pouco aqui. Pra ficar meio azulado mesmo. Essa é a intenção. Se você achar que ficou muito, vai lá e passa a esponjinha com um pouco de base, né? Tipo, com a base molhada que já tava na esponjinha mesmo. Ó. Dá uma disfarçada, tá vendo? Agora eu vou pegar esse blush aqui da Ruby Rose. Esse é o New Vibe Blush. E é a cor número 3, eu acho. E vou passar com o blush normal. Vou pegar ele porque ele é bem rosinha, tá vendo? Então é a cor ideal. E vou passar aqui normal. Opa, peguei muito. É bom que já dá uma misturada, ó. E fica mais da cor do entardecer, tá vendo? E agora é a hora do desenho, que é uma parte que eu acho que muita gente tem muito medo de fazer, né? Maquiagem artística por causa de desenhar, né? Mas vai tentando aí, gente. Vai devagar que você consegue, você vai ver. Eu vou usar essa pastinha da Colormake aqui. Essa é a cor branca. E é aquelas tintas de rosto normal. Tinta facial mesmo, ó. Tem um negócio grandão assim, que vem várias cores empilhadas. E aí você vai desrosqueando. Eu tinha ele, mas eu que eu ia dando pra minha sobrinha, então eu comprei esse maior. E ele é tipo esse aqui, ó. Só vou falar pra vocês a diferença, porque eu também tinha muita dúvida disso antes. Esse daqui é tinta facial. E esse aqui chama Colormake Clown. O que que é o Clown? É uma tinta base de óleo. E essa é a base de água. Então essa daqui sai muito mais rápido. Então se você quer fazer uma maquiagem duradoura, você tem que usar o Clown. Que tem de todas as cores também. A mesma cor que tem nesse, tem nesse aqui também. Então esse daqui dura muito mais tempo. Pro rosto inteiro, ele é melhor, tá? Eu peguei o rosa só pra mostrar pra vocês. Mas eu vou usar só o branco hoje, tá? Então eu vou desenhar aqui uma lua. Vou tentar, tá, gente? É um pouco difícil de desenhar, mas... Vamos lá. Vai indo devagarzinho. Aí, pra você, Pim, ela não é muito pigmentada. Então ela fica meio ralinha, assim. Então pra você conseguir, você vai dando batidinhas assim, ó. Que aí fica mais da cor da tinta, tá vendo? Pronto, a lua tá feita. Menos uma coisa. Agora eu vou desenhar as nuvens. E as nuvens é só você ir fazendo assim, ó. Vai puxando em formato de círculo, tá vendo? Aí você pinta dentro aqui. Eu gosto de dar umas batidinhas com essa mini esponjinha aqui, ó. Que aí dá uma esfumada. E aí eu repasso na bordinha de cima pra ficar mais branco em cima. Tá vendo que tá um pouquinho mais branco em cima? E aí você pode até dar uma puxadinha embaixo de novo. Se quiser. Então é basicamente isso. Agora eu vou fazer... Vou fazendo o resto e vou passar rápido aí pra vocês, tá? Gente, ó. Terminei as nuvens e eu esqueci de falar. Se você errar, você pode passar a base por cima de novo. Porque ela esfuma tão fácil de que some, entendeu? Então é super fácil consertar. Pelo menos o branco é assim. As outras coisas já não são assim, tá? Agora eu vou fazer umas estrelinhas. Então eu vou pegar bem na pontinha do pincel. E vou fazer assim, ó. Tá vendo? E eu vou fazer algumas, não muitas. Pra não ficar muito cheio de coisa, ó. Tenta pegar o máximo da pontinha possível do pincel. Pra ficar fininho. Vou pegar esse pincel de delineado. Pincel de delineado normal. E vou pegar bem na pontinha dele a tinta. E... Dá uns... Pinguinhos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Lembra que eu falei que eu tinha o Doki arrosqueando. Que eu era parecido com esse. Só que é uma pilhazinha, assim. E ele tem a textura diferente, gente. Ele diz que é a mesma coisa, mas tem a textura diferente. Aquele lá é tipo um gelzinho, assim. Mais durinho. E esse daqui é uma tinta mesmo. Eu achei mais fácil com essa daqui. Porque pega mais cor. A outra é mais difícil de trabalhar. Então, se você for comprar pra fazer alguma coisa do tipo. Eu te indico comprar essa daqui. Que é tinta líquida mesmo. Agora eu vou pegar esse iluminador da Mari Maria aqui. Esse daqui é o Stella, tá? Pincel de iluminador normal. Pegar um pouquinho. E fazer aqui na ponta do nariz. No topo do nariz. E aqui, ó. Pra ficar bem brilhante. Um pouquinho aqui no queixo. E só um pouquinho na testa. Gente, agora eu vou passar esse lip tint aqui da Vult. Ele chama We Love Tint. E essa é a cor contatinho. Ele é um rosinha bem de boa. Bem neutro, tá vendo? Essa é a intenção, né? Só ficar um rosinha bem discretinho. Ó, ele já tá seco. E agora eu vou usar esse gloss da Mari Maria aqui. Essa é a cor Sugar. E é aquela que tem bastante brilho, sabe? E eu acho que combina bastante com essa maquiagem, né? Que já tem brilhos. E é pra parecer céu. Prontinho, gente. Make finalizada. E aí, vocês gostaram? Vocês gostam de makes artísticas? Me contem aí nos comentários. E a maquiagem ficou assim. Bom, a intenção era parecer um céu de tardezinha pra noite, assim. Então, tem esse azul escuro com o roxo. Que é pra parecer que tá anoitecendo, né? Aqui, eu passei um pouquinho de azul com o rosa. Que aí ficou meio rocheado também. E fiz as nuvens e as estrelinhas pra parecer que tá de noite mesmo. Pra parecer um céu, né? Então, ficou assim. E aí, vocês curtiram? Me contem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Me sigam lá no Instagram e no TikTok. Que eu tô começando a fazer maquiagens bem diferentes. E também challenges diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like. E até a próxima. Tchau!